Os relatos são fortes. Por medo, a advogada prefere não mostrar o rosto. Além de denunciar que foi abusada, estuprada e agredida fisicamente, ela também conta que recebeu diversas ameaças de morte. Ele bateu no meu rosto, ele puxou meu cabelo, ele cortou meu cabelo, ele falasse que eu não ficasse com ele, que ele ia me matar. Começou a passar a mão nos meus seios, começou a levantar minhas saias, começou a pegar nas minhas partes íntimas. Eu comecei a gravar, porque eu vi que a coisa não ia parar por ali. Até que chegou um dia que ele me enforcou. O suspeito é Marcos Vinícius Martins Moreira, ex-chefe de Complice, um setor de conformidade da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurq. Segundo a advogada, os assédios começaram antes mesmo da contratação dela. Nessa oportunidade, estávamos só umas duas e ele falou assim, olha, eu te arrumo a comissão, mas para trabalhar comigo tem que fazer massagem. A vítima trabalhou durante nove meses na Comurq e foi exonerada depois que fez a denúncia contra o ex-patrão. Durante o tempo que esteve no órgão, ela precisou passar por algumas cirurgias para retirada de tumores. E conta que Marcos chegou a rasgar os atestados e a obrigou a voltar ao trabalho bem antes da hora. E ainda a agrediu fisicamente. Eu estava operada de quatro dias, ele não me deixou tirar repouso. Eu tinha 60 dias que eu não poderia abrir os braços porque eu tirei todos os sentinelas dos braços, né? Ele simplesmente pega no meu braço, levanta, abre todos os pontos dos meus braços e me empurra da porta para fora e eu caio sentada. Laércio Rocha, advogado trabalhista que acompanha o caso da ex-servidora, diz que um processo já foi aberto contra a Comurq. A ação são separadas, né? A ação criminal em relação à pessoa, ao agressor e a ação trabalhista em relação à Comurq, que como a empresa responsável, ela deveria zelar pela saúde, pelo bem-estar do empregado e não fez. Segundo a advogada, outros funcionários também foram vítimas do ex-patrão, mas por medo ou por não acreditar na punição por causa da influência de Marcos, decidiram não denunciar. Nossa equipe teve acesso ao depoimento à polícia civil de um ex-colega de trabalho da vítima. Ele conta que outras funcionárias já tinham reclamado para ele dos assédios por parte de Marcos Vinícius e que sempre via o suspeito passar a mão pelo corpo das colegas e roubar beijos delas. Entretanto, as investidas contra a advogada eram mais intensificadas, pois além do assédio sexual, havia o moral. Em um outro momento, ele relata que presenciou a amiga saindo da sala do ex-patrão, passando mal e tremendo muito. E que nesse momento viu Marcos fechando o zíper e abotoando a barguilha da calça. E que a vítima contou que Marcos tinha lhe mostrado o órgão genital. Esses áudios mostram a agressividade com que Marcos Vinícius tratava a funcionária. Você é uma... de uma pessoa egoísta, entendeu? Você é egoísta. Você só tem olho para o seu umbigo. É isso. Por isso que você tem tanta dificuldade de se relacionar com os outros. Você só dá dor de cabeça. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Além do crime de assédio, que a vítima era constrangida a se submeter a essas situações humilhantes, sob pena de represálias, o que de fato aconteceu, porque esse autor era responsável justamente pela definição de gratificações. Então elas temiam ter as gratificações cortadas, até o corte dos intervalos de descanso já haviam sido feitos. Então, além dessa humilhação toda, elas já tiveram seus corpos tocados por eles. O ex-chefe de Complice não foi o único servidor da Comurga a ser denunciado. O chefe de sessão, Werley Pereira Fernandes, foi preso na última quarta-feira depois de ser denunciado por três vítimas pelos crimes de assédio e importunação sexual. Ele é suspeito de apalpar as partes íntimas de uma colega de serviço. A mulher falou com a Record TV Goiás e também preferiu não mostrar o rosto. Ele o tempo todo passava a mão nas minhas pernas, falava que eu tinha a pele muito lisinha. Ele ficava falando que eu queria saber como que ele era como homem, ficava me alisando o tempo inteiro, me abraçando. Ela pede para que outras vítimas procurem a polícia. Procurem a delegacia da mulher. A doutora Amanda é super acolhedora, muito atenciosa. Procurem e denunciem, porque se a gente não denunciar, pode ter mais casos e outras pessoas passando por tudo isso que a gente passou. Já a advogada, que foi exonerada há uma semana depois de denunciar o ex-patrão, está bastante abalada e tem medo que o seu caso seja só mais um. Foi sobrana só para mim, que tive coragem, porque eu acreditei que um dia a justiça era diferente. Porque eu lutei por uma justiça diferente e não vai existir nada disso. Por nota, a Comurg informou que retirou o Erley Fernandes Pereira do cargo de chefia e que ele foi transferido para outro departamento. A pasta ainda disse que outras medidas serão tomadas no fim do inquérito policial. Já Marcos Vinícius Martins Moreira, que também é investigado por ter cometido o mesmo crime, foi exonerado do cargo de acordo com a nota. Nossa produção não conseguiu localizar a defesa do Marcos Vinícius Martins Moreira. Para mim, é igual fala, são dois vermes. Ah, é julgamento antecipado, né? Não, é pelo que se tem. E ó, vou te falar uma coisa, verme é como fala aquele rap, é rastejando no chão e é embaixo do pé, verme. Ainda sobre as denúncias de assédio na Comurg, nós entramos em contato com a defesa do Erley Fernandes. O advogado e a esposa do Erley mandaram um vídeo. Bora ver, põe na tela. O que nós temos nesse caso é a união de três servidores insatisfeitos com seus salários, que buscaram de forma imoral e ilegal trazer essas falsas acusações contra o nosso cliente, no intuito de locupretar vantagem devida na empresa. Então, a imprensa vem divulgando de forma maciça isso e no final nós vamos comprovar a total inocência do nosso cliente. E espero que a imprensa, nesse momento, volte e dê a mesma relevância que tem dado a essas falsas acusações que pesam o nosso cliente. Eu confio plenamente na inocência do meu esposo e sei que tudo será resolvido.